Olá, meu nome é Anubis e desde já serei seu anfitrião em mais uma incrível lenda que pertence ao acervo maldito. Você xinga muito. Tem a boca suja? Lazarenta. Sim, esse palavrão escorre como mel em favo na boca de muitas pessoas. A origem de Lazarenta, o Lazarento, é desconhecida. Ainda nos é oculto saber todos os detalhes. Mas a Lazarenta existe e não é nem um pouco atraente. Muitos já a conheceram e uma dessas pessoas foi Josué. Foi no interior de São Paulo, uma pequena cidade chamada São Sebastião da Grama. Aconteceu faz em poucos anos. Josué, que vivia com sua esposa na zona rural dessa pequena cidade, teve uma terrível e inesperada surpresa. Josué era um bom homem, mas tinha seus defeitos. Para quase tudo o que dizia, sempre acrescentava o palavrão em seu vocabulário. O mais comum era Lazarenta. Josué proferia esse nome tantas vezes que tornou-se mais que um costume. Tornou-se uma maldição. Em uma determinada ocasião, Josué resolveu mudar da zona rural para a cidade. Naquele dia, ele estava muito atarefado. A preocupação com a mudança e com o que levaria para sua nova casa era tanta, que Josué fez algo que nunca deixou de fazer antes. Que era justamente não pronunciar palavrões. Inclusive, Lazarenta. A mudança já estava pronta para seguir. O caminhão já estava carregado com todos os móveis da casa de Josué. Mas ainda faltava álcool. Como Josué era agricultor, possuía uma enxada que muito estimava. E quando o caminhão de mudanças, que já estava de saída, Foi então que Josué recordou-se que havia deixado sua enxada dentro da casa vazia. Josué pediu para o motorista esperar e voltou para dentro da casa. Chegando na cozinha, Josué avistou sua enxada encantoada na parede E, sem esperar muito, a recolheu. Mas no momento em que Josué estava saindo da casa, Quase próximo à sala, percebeu algo estranho dentro da casa. Eram sussurros. Parecia que alguém sussurrava. E ao mesmo tempo reclamava. E aquele misterioso som parecia vir do antigo quarto de Josué. Sem esperar muito, Josué decidiu verificar o que realmente fazia este som. Som este que vinha do seu antigo quarto. Quanto mais se aproximava da porta do quarto, Mais nítidos os sussurros ficavam. Ao abrir a porta, Josué olhou para o cômodo vazio e não avistou nada. Mas percebeu que o sussurro ainda estava surgindo dali. Quando finalmente, ele resolveu olhar atrás da porta. Lá estava a terrível surpresa. Uma mulher com o corpo coberto de feridas. Feridas que minavam sangue. Era ela quem sussurrava. Na verdade, ela estava chorando. Josué se assustou. Mas ainda assim, perguntou. Quem é você? Como entrou aqui? E por que motivo chora? Então, a mulher olhou nos olhos de Josué e resmulgou. Eu choro porque você me deixou. Todos os dias você me chamava para onde quer que ia. Mas hoje, você não me chamou. E é por isso que choro. Josué sentiu arrepios. E obviamente, ele percebeu quem era aquela ilustre mulher que chorava atrás de sua porta. Era a maldição que o próprio Josué cultivava. Era a lazarenta. Hehehehe. Josué fugiu daquele lugar. Depois disso, dizem que ele aprendeu a lição. Nunca mais proferiu palavrões. Mas e você? Hehehehe. Quem você chamou para ficar em seu quarto essa noite, hã? Se gosta de histórias de terror e lendas urbanas, então assine o nosso canal. Afinal, não vai querer que eu chore durante a noite atrás de sua porta. Oh, uai.